Imagine um lugar assim, onde o progresso é visto nas ruas e não apenas numa bandeira. Um lugar onde o seu dinheiro vai pra onde deveria ir e você pode ter tudo aquilo que pagou pra ter. Imagine um lugar onde o interesse de alguns nunca é colocado acima do interesse de todos. Onde as coisas funcionam do jeito que deveriam funcionar. Imagine viver onde tudo é, como deveria ser. Imaginou? Chegou a hora de acelerar na direção da mudança. Chevrolet Cruze. Um carro como todos deveriam ser. Chevrolet. Find new roads.